Sempre vivi no bairro, sempre vivi no bairro. Posso dizer, eu gosto de viver aqui. Tenho momentos complicados, como é óbvio, não é? É um bairro social, problemático como todos os bairros sociais, mas tem a sua essência e coisas muito boas para se partilhar e para também se poder viver e aprender. Eu gosto de crianças e gosto de trabalhar com jovens. Inicialmente fiz voluntariado num projeto da Câmara, que estava cá a intervir em 2001. Era das jovens mais velhas, na altura, e comecei a fazer voluntariado como monitora. Claro que, de certa parte, o processo e o trabalho não é fácil, obviamente, tem as suas dificuldades, os seus obstáculos, mas, de certa parte, é ver que, por vezes, eles vão pôr caminhos resfiantes, uma vez também que o meio é vulnerável um pouco, e tentar-lhes desviar um bocado desses caminhos, dando-lhes outras oportunidades de escolha, incluindo certos e determinados valores, e mostrar que há um mundo lá fora para além do mundo cá dentro. Há muita gente que pensa que o único mundo é o bairro. É aí que nós tentamos intervir. Não salvámos toda a gente, como é óbvio, nem Deus nosso Senhor o fez. Posso dizer, já passou quatro gerações pela mão. Eu tenho miúdos, miúdas brutais, outros que já fizeram licenciatura, mestrado, outros que estão em casa, já mãe de filha, trabalhar, tipo, pá, com 27 anos. Tenho uns que já estiveram presos, outros que estão, uns que não quiseram a nossa mão. O que eu desejo mesmo é que se tornem mulheres e homens de sucesso, entre aspas, com simplicidade sempre e com humildade suficiente para não se perderem de onde vieram, mas que voem porque este mundo é muito mais que este bairro.